E aí, turma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer mais um modelo de bead bag. Olha que linda! Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui abaixo na descrição a quantidade de material utilizada junto com o link do site. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto e eu vou deixar a linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vem fazer parte da nossa turma clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de nylon de mais ou menos 1,5m. O que eu estou utilizando é esse daqui com 50mm de espessura. Vou utilizar também o quadradinho. Aqui é na cor rosa e é 8mm. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui na ponta de um dos fios, vou começar com o meu fio da esquerda. Vou começar colocando três quadradinhos. Um, dois, três. O quarto eu vou utilizar para cruzar os meus fios. O meu fio da esquerda passa por dentro do furo da pedraria, vem para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro do furo da pedraria e vem para o meu lado esquerdo. Agora eu junto as duas pontinhas e puxo até o final. Aqui no final se forma uma florzinha. Lembrando que para fazer essa florzinha precisamos de quatro pedrarias, como está aqui. Uma, duas, três, quatro. Agora eu vou voltar para a ponta do fio. Tá aqui. E aqui eu vou começar a colocar uma pedraria no fio da esquerda, uma pedraria no fio da direita. E vou pegar mais uma para cruzar. Fio da esquerda passa por dentro da pedraria para o lado direito. Fio da direita passa por dentro da pedraria para o lado esquerdo. Junto as pontinhas, puxo até o final. Aqui no final se forma mais uma florzinha. Venho para a ponta do meu fio. Coloco uma pedraria no meu fio da esquerda. Uma pedraria no meu fio da direita. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Chegando aqui no final se forma mais uma florzinha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Tá aqui. Mais uma florzinha. Vou repetir esse processo. Um quadradinho fio da esquerda. Um quadradinho fio da direita. E vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vou repetir esse processo por oito vezes. Então, quadradinho fio da esquerda. Quadradinho fio da direita. E cruzo mais um. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Vou repetir mais quatro vezes. E já volto. Já fiz as oito florzinhas. E voltei para continuar junto com vocês. Vou vir aqui para a ponta do nalho. E agora, eu vou precisar fazer uma quina aqui na minha trama. Então, como eu quero girar para o meu lado direito. Eu venho no meu fio da esquerda. E coloco dois quadradinhos. Sempre que for girar, a gente preenche o fio do lado contrário. Então, como eu quero vir para o lado direito. Eu coloco duas pedrarias no fio da esquerda. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. A direção do meu nalho muda. E ela veio agora aqui para a lateral. Volto para a ponta dos meus fios. E vou dar uma viradinha aqui para o lado. Aqui, vou repetir o mesmo processo. Um quadradinho em cada fio. Quadradinho na esquerda. Quadradinho na direita. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Já fiz aqui, ó. Mais uma florzinha. Tá vendo que mudamos de lado? Tá vindo para aqui, ó. Repito o processo. Florzinha de um lado. Florzinha do outro. Quadradinho no caso. E agora, um quadradinho para cruzar. Puxo. Mais uma florzinha. Se formou aqui, ó. Então, vamos lá. Mais uma vez. Quadradinho de um lado. Quadradinho do outro. E mais uma para cruzar. Vou repetir esse processo oito vezes contando com essa florzinha aqui, ó. Que veio dessa fileirinha que está aqui, ó. Na horizontal. Então, eu conto com ela. E subo fazendo mais oito. Então, uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais quatro. E já volto para continuar junto com vocês. Vim repetindo o processo. E voltei para continuar junto com vocês. Fiz oito florzinhas contando com essa da quina. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir para a ponta do meu nylon. E, ó. Eu vou precisar virar novamente. Porque a minha alça é um quadrado. Então, aqui, eu vou fazer um quadrado. E eu vou precisar virar para o meu lado direito. Então, no meu fio da esquerda. O fio contrário. Eu vou colocar dois quadradinhos. Tá aqui os dois. Lembrando, quero virar para a direita. Eu coloco os materiais no fio da esquerda. Coloquei dois quadradinhos. E agora, eu vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. Quando eu puxo, o meu nylon, ó. Já muda de lado. Já veio aqui para a lateral. Vou virar aqui. Vai ficar assim. E vou continuar repetindo. Vou repetir mais oito vezes. Então, quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. E um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Aqui, ó. Já se formou mais uma florzinha. Subindo agora. Então, repetindo o processo. Quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. E mais um quadradinho para cruzar. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Vou repetir por oito vezes. A contar com essa florzinha aqui da quina. Repeti o processo por oito vezes. Voltei para continuar junto com vocês. Agora, eu vou precisar virar novamente para o meu lado direito. Então, no fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. E utilizo mais um para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. E puxo. Aqui, meu fio já virou de lado. Aqui, na última parte, eu vou fazer apenas sete florzinhas. A gente vinha fazendo oito e fazendo a nona, virando a direção do nalho. Aqui, nessa última etapa, eu vou fazer apenas sete. E o processo é o mesmo. Quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. E mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Puxo. Quando eu puxo, ó, já está vindo aqui na lateral. Vou continuar repetindo e já volto. Fiz só mais uma florzinha e voltei para finalizar junto com vocês. Meu nalho está acabando. Não vai dar. Vou precisar fazer uma emenda. E voltei para mostrar a vocês como faz. Então, aqui, um metro e meio de nalho foi pouco. Então, você corta uns dois metros, tá? Então, aqui, como eu faço para finalizar? Meus fios estão cruzados nessa pedraria aqui de cima, nesse quadradinho. E eu sempre trago os meus fios para a pedraria aqui embaixo. Porque eu ainda vou precisar passar por dentro dessa. Então, ó, o meu fio que está aqui na direita, eu vou passar na pedraria aqui lateral. E o meu fio que está aqui na minha esquerda, eu vou passar na pedraria de cima. E vou passar na pedraria de baixo. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó, vou passar na pedraria aqui de baixo. Deixa eu ajeitar. Pronto, passei. Agora, eu vou puxar as duas pontinhas, ó. E eu trouxe o meu nozinho aqui para a lateral, a ponta dos meus fios, tá vendo? Agora, aqui, eu vou dar dois nozinhos. Vou dar o primeiro, bem forte. Ó, já se formou todas as florzinhas. E agora, eu vou dar o segundo. Dei aqui, bem forte. Dois nozinhos, ó. Ele ficou aqui na lateral. Agora, eu vou pegar a ponta do meu fio e vou passar nessa pedraria aqui do meio, ó. Que fica no meio das florzinhas. Vou passar e eu vou puxar para esconder o meu nalho dentro do quadradinho. Veja o meu nozinho aqui na lateral. Eu vou puxar e o meu nozinho, ó, entrou, tá vendo? Se escondeu aqui dentro da pedraria. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar os meus fios e eu vou passar na pedraria que fica aqui atrás. Tá vendo que o finalzinho da nossa trama tá aqui na frente? Eu vou voltar, vou passando aqui pra trás. Então, eu passo o meu fio na pedraria lateral, no quadradinho. E passo aqui no meio. Peraí. Pronto. Passei no do meio. A pedraria... O fiozinho que tá aqui do outro lado também passo na pedraria lateral. E passo na pedraria do meio. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Passei na pedraria do meio. Puxo. Agora os meus fios pra apertar bem. E com isso, meu nozinho ficou bem escondidinho, ó, dentro dessa pedraria. Eu posso vir e cortar aqui o excesso do meu nalho. Cortei de um lado. Cortei do outro. Vai ficar assim. Agora eu vou cortar mais um pedaço de fio e continuar junto com vocês. Cortei mais um pedaço de fio. Dessa vez cortei pequeno, pois o espaço é pouco para preencher. Então, como eu faço a emenda? É bem simples. Como aqui só tem uma pedraria, só essa última. Eu passo meu fio por dentro dela, apenas essa última pedraria, e sigo o processo. Então, pra florzinha precisa de quatro quadradinhos. Aqui eu já tenho um. Eu vou repetindo o processo. Coloco uma pedraria no fio da esquerda, um quadradinho no fio da direita. E utilizo mais um para cruzar as pontas. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Ó, se forma mais uma florzinha e já fizemos a emenda. Vou continuar repetindo o processo. Lembrando que essa última lateral são sete florzinhas. Então, passo o quadradinho de um lado, passo do outro e uso mais uma para cruzar. Vou puxar, vou continuar repetindo o processo e já volto. Voltei, já fiz as sete florzinhas e agora vou unir esse ladinho com esse, para formar um quadradinho. Então, vou colocar um quadrado no meu fio da esquerda e um quadrado no meu fio da direita. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro quadradinho aqui da lateral, da nossa primeira trama. Vou vir com o meu fio da direita e vou passar por dentro apenas dele, desse quadradinho que está aqui na lateral. Passei o fio de um lado para o outro. Quando juntar aqui, ó, vai formar uma outra florzinha. Só que o que acontece? Para não ficar solto, eu vou pegar o meu fio da esquerda e também vou passar por dentro desse primeiro quadradinho, para prender bem a minha trama. Eu passo aqui de um lado para o outro, cruzando os meus fios. E quando eu puxo, ó, tudo se encaixa e fica um quadradinho perfeito, tá vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no arremato que eu já ensinei a vocês. Eu vou juntar as pontas do meu nalho para poder dar um nozinho. E eu trago sempre para o lado de dentro da minha trama. Então, o meu fio da direita passa nessa pedraria lateral. O meu fio da esquerda passa na pedraria lateral. E no quadradinho que fica no meio, mas aqui embaixo. Então, passo aqui, ó, de um lado para o outro. Já juntei aqui, ó, a ponta do meu nalho. Agora, eu vou repetir o mesmo processo. Dois nozinhos bem apertados. Um. E dois. Muita gente fala, Madalena, esse nó é seguro? Não arrebenta? Quando a gente esconde o nó dentro da pedraria, ele fica bem firme. Então, aqui o que acontece? A gente nunca pode esconder esse nó nas pedrarias que ficam nas laterais. Porque a gente vai precisar dela. Lembre-se, o nó a gente sempre esconde na pedraria do meio. Então, eu pego o meu nalho, passo por dentro da pedraria aqui do meio, desse quadradinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Puxei aqui para o lado. E agora, eu vou esconder o meu nozinho, que está bem aqui, ó. O meu nozinho aqui do lado. Quando eu puxo, o meu nozinho, ó, entra, se encaixa dentro da pedraria. Olha como fica limpo aqui o acabamento. Não tem nó nem de um lado, nem do outro. Porque a gente escondeu dentro da pedraria. E aí, ele fica bem apertadinho aqui no furo. Então, eu venho com o meu nalho da direita, passo na pedraria lateral aqui a ele. E passo na pedraria do meio, aqui embaixo. Passei. Meu fio da esquerda, passo na pedraria lateral. E passo na pedraria aqui embaixo. Pronto. Vou puxar. E posso cortar o excesso do meu nalho. Então, corto aqui o fio de um lado. Corto o fio do outro. E com isso, nós temos um quadrado perfeito. Aí, lembrando que cada lateral tem nove florzinhas. Repeti esse mesmo quadradinho duas vezes. E agora, a gente vai unir. Vai colocar aqui um em cima do outro. E vai fechar a lateral e fechar aqui dentro. Pra ficar uma alça bem firme. Eu vou começar fechando ele aberto. Pra que vocês consigam visualizar melhor. Então, ó. A gente vai precisar desses últimos quadradinhos. Que estão, ó. Frente a frente. Então, o meu fio da direita, passo por dentro desse primeiro quadradinho. O meu fio da esquerda vai receber um quadradinho. Vou colocar um quadradinho nele. E vou passar o meu fio da esquerda por dentro do primeiro quadradinho. Que está aqui do meu lado esquerdo. Então, eu passo por dentro dele. Agora, ó. Deixa eu puxar pra mostrar pra vocês como vai ficar. Pronto. A gente começou a unir com esse quadradinho aqui no centro. Quando eu puxo, ó. Eles se juntam. Tá vendo? Então, ó. O que eu preciso? Aqui, quando eu junto os meus fios, fica três quadradinhos. Um, dois, três. Lembra que pra fazer a florzinha precisamos de quatro? Então, agora eu vou pegar um quadradinho para cruzar. Meu fio da esquerda passa por dentro do furo. Vai pro lado direito. O fio da direita vem para o lado esquerdo. Agora, é hora de juntar as pontinhas e puxar esse nalho até o final. Quando eu puxo, ó. Eu formo uma florzinha aqui no meio. Tá vendo como juntou? Vou separar, ó. E vou puxar pra vocês verem. Tá vendo? Um quadradinho embaixo. Um quadradinho cruzando em cima. Quando eu puxo, eu já junto as pontinhas aqui embaixo. Então, ó. Fio da direita vai passar pelo segundo quadradinho aqui, ó. Desse quadrado maior. Então, passei aqui pelo primeiro. Agora, eu vou passar pelo segundo. Então, o fio da direita passa por dentro do segundo quadradinho. Passa aqui, ó. De baixo para cima. E o fio da esquerda repete esse mesmo processo. Passa por dentro do quadradinho lateral aqui. De baixo para cima. Vou puxar. Com isso, voltei a ficar com três florzinhas. Três quadradinhos, aliás, pra minha florzinha. Um na lateral. Um no meio. E outro na lateral. Pra fechar a minha florzinha, eu preciso de um fio. Uma pedraria para cruzar o fio. Coloquei e puxo. Quando eu puxo, ó. Se fecha. Tá vendo? Fechei minha trama. Então, eu vou continuar repetindo o processo. O fio da direita passa por dentro da pedraria lateral. Puxo. O fio da esquerda também passa por dentro da pedraria lateral. Puxo. E agora, pra unir tudo, um quadradinho para cruzar. Puxo. Já juntei mais um ladinho. Tá vendo? Então, eu vou repetir o processo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda também passa por dentro do quadradinho lateral. E agora, eu vou utilizar mais um quadradinho para cruzar o meu fio. Então, vou puxar e vou continuar repetindo esse processo. Então, ó. Depois que chegar aqui no final, eu vou ter que fechar a minha alça. Colocar uma em cima da outra, ó. E vir fechando aqui por fora. Tá vendo, ó? Como fica aqui fora. Então, deixa eu fazer uma vez aqui fora pra vocês verem. Não tem erro. O meu fio está saindo nessa pedraria aqui do meio. Então, o fio da direita, ó. Passa na pedraria logo do ladinho aqui, ó. Por dentro da pedraria lateral. Puxo. Meu fio da esquerda também passa por dentro da pedraria lateral do lado esquerdo. Vou soltar aqui, que agora eu vou precisar cruzar um quadradinho. Então, passo meu fio de um lado para o outro e puxo. Vou ajeitar aqui pra vocês verem, ó. Então, tá aqui na lateral. Ó, tá tudo abertinho, tá vendo? Quando eu puxo, ele se fecha. E começa a ficar assim, ó. Um acabamento grossinho. Então, vou continuar repetindo esse processo. E já volto pra finalizar junto com vocês. Já fechei toda a parte de fora da minha alça. E já vim fechando, ó. Aqui dentro. Mas voltei pra mostrar a vocês como eu faço. Pra não ter nenhuma dúvida. Veja, ó. Que meu fio está saindo aqui. Desse quadradinho aqui do meio. Uma ponta para um lado. Uma ponta para o outro. O processo é o mesmo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda passa por dentro do quadradinho lateral. O que fica bem ao lado de onde os fios estão saindo. Aí, aqui é a parte mais chata. Porque eu preciso trazer um fio pra ficar do ladinho do outro. Que é para poder cruzar a pedraria. Passa o quadradinho meu fio de um lado para o outro. Por dentro do quadradinho. E puxo. Quando eu puxo, ó. Eu volto o meu fio para o outro lado. Venho puxando. É bem chatinho que ele fica se mexendo. Então, ó. Venho puxando. Com isso... Vamos lá. Fica quieto o quadradinho. Pronto, ó. Aqui, ó. Quando eu puxo, ó. Ele vem se fechando. Olha ele aqui no meio, ó. E fecha a parte de dentro da nossa alça. Então, minha gente. O processo é o mesmo. O fio da direita passa no fio aqui do lado. No quadradinho do lado. O fio da esquerda passa no quadradinho do outro lado. Um fio passa por dentro do quadrado. Que é para poder cruzar uma pedraria. Pega um quadradinho. Cruzo o meu fio. De um lado. Para o outro. Puxo. E quando eu puxo, ó. Um fio tem que voltar para o outro lado, ó. Ah, a câmera ficou melhor. Não mexeu não. Fica aí. Então, ó. Quando a gente puxa. Fecha. Fecha. Aqui dentro. Tá vendo? Então, é só eu continuar repetindo o processo. O fio vem passando por dentro do quadradinho lateral. E cruzando um quadradinho no meio. Lembrando, ó. Que nenhuma dessas pedrarias pula. Então, quando chegar aqui na quina do quadradinho. Eu vou passar por dentro desse quadradinho. Vou cruzar no meio. E vou passar também por dentro desse quadradinho aqui. O da quina. E passo aqui no meio. Então, a gente usa todos os quadradinhos, tá? Até o da quina. Vou continuar reproduzindo. E já volto para finalizar com vocês. Vim reproduzindo o processo. Cheguei aqui no final. E voltei para mostrar um detalhe a vocês, ó. Quando chega no último quadradinho que a gente puxa. Ele vai ficar soltinho, ó. Se a gente abrir aqui a trama. Ele vai ficar soltinho. Então, a gente vai pegar o fio e vai passar aqui nos quadradinhos da frente. Que é para unir essa trama. Então, passo para um lado. Então, ó. O da esquerda passa aqui do lado. Quadradinho lateral. Até juntar os fios. Pronto. Juntei aqui as pontas do meu nalho. Agora, é só dar os dois nozinhos e arrematar. Vai ficar assim a nossa alça. Olha que linda. Depois da alça finalizada. Agora, eu vou preencher o restante da bolsa. Para isso, eu vou utilizar o quadradinho 8 milímetros. Agora, eu vou utilizar na cor verde. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Já cortei aqui um pedaço de nalho bem grande. Tem de 3 a 4 metros. 3 metros e meio por aí. Vou começar contando aqui na minha bolsa 5 florzinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quinto quadradinho, eu vou passar o meu nalho por dentro dele aqui. De um lado para o outro. E vai sobrar aqui em cima 4 quadradinhos. 4 florzinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, confere aí, tá? A gente vai passar no quinto quadradinho. Bem no meio da nossa alça. A partir daqui, eu vou começar a fazer florzinhas. Então, aqui, eu já tenho um quadradinho. Vou pegar um quadradinho e botar no fio da esquerda. Um quadradinho no fio da direita. E vou pegar mais um para cruzar os meus fios. Então, passo o fio de um lado para o outro. Junto as duas pontinhas do meu nalho e puxo até o final. Quando eu puxo, ó, aqui se forma uma florzinha. Eu vou fazer essa florzinha aqui para a lateral 4 vezes. Então, aqui, eu fiz a primeira. Deixa eu vir para a ponta do meu nalho. Vou colocar uma pedraria no meu nalho da esquerda. Um quadradinho no meu nalho da direita. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo até o final. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha aqui na lateral. Agora, vou repetir mais uma vez. Quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. E mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Chegando aqui, eu já tenho 3 quadradinhos. Ó, 1, 2, 3. Agora, eu vou precisar virar. Vou precisar vir aqui, trazer meu nalho para o lado direito. Então, no lado esquerdo, eu coloco 2 quadradinhos. 2 quadradinhos no fio da esquerda. E 1 quadradinho para cruzar o nalho. Então, passo aqui de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, a minha trama já vira. Então, vou virar aqui para o lado. Virei aqui a minha alça para facilitar. Aqui, observe que o meu nalho, ó, está saindo aqui em cima, nesse quadradinho. Então, vou colocar 2 quadradinhos no meu fio da esquerda. Porque eu quero virar novamente para a direita o meu nalho. Então, 2 quadradinhos no fio da esquerda. E 1 quadradinho para cruzar a sua ponta de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, o meu nalho virou novamente. Tá vendo? Agora, tá pra aqui. Vou virar aqui a minha alça. Que eu vou precisar ir passando o meu nalho. Então, agora, eu vou ter que juntar uma trama na outra. O meu nalho está saindo bem aqui, ó, nesse quadradinho. Então, o fio que está na minha direita vai passar pelo quadradinho que está na lateral. Então, ó, meu fio saindo desse quadradinho. Eu passo no quadradinho lateral. Puxo. Agora, eu vou ter 2 quadradinhos. Um aqui no meu fio da esquerda. Um no meu fio da direita. Então, eu vou colocar um quadradinho no fio da esquerda. E vou cruzar mais um. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha aqui do lado. Vou pegar meu fio de nalho. O da direita. Vou passar no quadradinho da lateral. Puxo. Agora, eu vou colocar um quadradinho no fio da esquerda. E vou pegar mais um para cruzar. Cruzo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Agora, eu vou ter que utilizar esse quadradinho rosa aqui da minha alça. Então, eu vou pegar o meu nalho. O que está aqui na minha direita. Eu vou passar pelo quadradinho verde que está aqui na lateral. E vou passar também pelo quadradinho rosa. Esse que está aqui na minha alça. Então, eu passo por dentro dele. Deixa eu ajeitar aqui. De um lado para o outro. E vou puxar. Quando eu puxo, ó. Vai ficar. Vamos ter agora três quadradinhos. Um, dois, três. E eu vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Já que para cada florzinha, eu preciso de quatro quadradinhos. Então, eu passo o meu fio aqui de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Já formo mais uma florzinha aqui embaixo. Então, ó. Como o meu nalho está saindo dessa pedraria verde aqui, ó. Dessa última. Eu pego o meu nalho, o da direita. E passo por dentro do quadradinho rosa. Então, passo aqui de um lado para o outro. Agora, eu vou ter dois quadradinhos. Para a minha florzinha, eu preciso de quatro. Então, ó. No meu fio da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. E vou utilizar mais um para cruzar os meus fios. Então, passo o fio de um lado para o outro, por dentro da pedraria. Puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. O meu nalho passa por dentro, ó. Do quadradinho verde que está aqui na lateral. Puxo. Vou colocar um quadradinho no meu nalho da esquerda. E vou utilizar mais um quadradinho para cruzar os meus fios. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. Pego o meu fio, o que está aqui na minha direita. Passo por dentro do quadradinho lateral. Puxo. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho. E utilizo mais um para cruzar os fios. Puxo. E aqui eu formo mais uma florzinha. O fio da direita passa por dentro do quadradinho da lateral. E aqui, ó. Vou ter que finalizar essa volta. Jogar o nalho aqui para cima. Então, vou colocar no meu fio da direita. Eu vou colocar um quadradinho. E vou colocar um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Então, está aqui, ó. Vou virar aqui a minha trama. Virei a minha alça. E vou ajeitar aqui o meu nalho. Venho para a ponta do nalho. Aqui, ó. Eu tenho um quadradinho só. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar dois. Um. Dois. E vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. O processo de preenchimento é o mesmo. Vou virar aqui a minha alça. A gente vem sempre passando o fio na trama que a gente já fez. Então, ó. O meu fio está saindo dessa pedraria. E eu passo ele por dentro da pedraria lateral. E aqui, eu vou sempre preenchendo. O fio da esquerda, um quadradinho. E utilizo mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Aqui, se forma mais uma florzinha. Vou continuar repetindo o processo. E já volto. Vim repetindo todo o processo. Aqui, para a largura da bolsa, fiz quatro florzinhas, como eu já falei. Uma, duas, três, quatro. Na altura, são cinco florzinhas. Mas, aqui embaixo, eu já comecei a descer a minha trama. Então, no caso aqui, eu já fiz seis fileiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Voltei para mostrar a vocês. Então, chegando aqui no final, depois de fazer a lateral. A gente começa a passar por dentro do quadradinho rosa. O quadradinho da alça. E continua fazendo a florzinha. No fio da esquerda, coloco uma pedraria. E coloco mais uma para cruzar. Puxo o meu fio. Faço mais uma florzinha. Passo o meu fio pela pedrinha lateral. Que é aqui o quadradinho rosa. Passo o meu nalho por dentro dela. Puxo. Puxo. Fica assim. Faço mais uma florzinha. Quadradinho no fio da esquerda. E um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. E eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Aqui na outra lateral, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz desse lado. Que são quatro florzinhas aqui na lateral. E cinco florzinhas descendo aqui na altura da alça. Vim repetindo o processo. O mesmo processo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. São quatro florzinhas aqui na lateral. E seis florzinhas de altura. Contando com essa última fileira. Chegando aqui embaixo, o processo é o mesmo. Então, como eu vou virar a minha trama para o lado direito. Lembra da virada? Então, no meu nalho esquerdo, eu coloco dois quadradinhos. Já que eu quero virar para o lado direito. Coloco dois quadradinhos. E coloco mais um. Para cruzar o meu fio. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, o meu nalho da direita vai sempre passando por dentro dos quadradinhos aqui da trama. Então, passei por dentro de um. No fio da esquerda, coloco um quadradinho. Utilizo mais um para cruzar o fio. Puxo. Passo o nalho da direita por dentro do quadradinho. Pego um quadradinho. Pego um quadradinho. Boto no fio da esquerda. No fio da direita, utilizo mais um. Para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. O fio da direita passa no quadradinho da trama. Vou puxar. No fio da esquerda, eu coloco um quadradinho. E utilizo mais um para cruzar os fios. Cruzo o fio de um lado para o outro. Vou fazer um arremate aqui para ensinar a vocês como faz quando o nalho acaba. Então, ó, o meu fio da direita, eu vou voltar por esse último quadradinho aqui, ó, da lateral. Volto por dentro dele. Sempre os arremates eram feitos na trama que a gente já fez, tá? Esquece as pontas da nossa trama, porque a gente precisa passar por dentro desses quadradinhos. Então, a gente tem que deixar eles livres. Então, o meu fio da esquerda passa por dentro desse quadradinho lateral. E passa também pelo quadradinho que tá aqui embaixo. Até juntar as pontas. Ó, aqui o meu nalho onde tá aqui, ó. Com as pontas bem juntinhas, tá vendo? Agora aqui eu vou dar dois nozinhos. Então, um... Dois nós, bem reforçado. E eu vou passar o meu nalho por dentro desse quadradinho aqui embaixo, ó. Vou passar por dentro dele. E agora, eu vou puxar o meu nalho pra esconder o meu nozinho dentro do quadradinho. Então, ó, o nozinho tá aqui na lateral. Quando eu puxo, ele entra, tá vendo? Que ele entrou, ó. Que aqui na lateral tá limpinho. E se escondeu dentro da pedraria. Agora eu vou pegar o meu fio e vou passando por dentro desses quadradinhos aqui ao lado, ao redor. Ó, como eu falei, esses quadradinhos aqui de fora tem que ficar livre, tá? A gente vai sempre aproveitando os quadradinhos de dentro. Então, passei aqui de um lado. Vou passar nesse aqui de baixo. Aqui fica a seu critério os quadradinhos que você vai passar, tá bom? É só pra prender mais o nalho. Então, ó, eu passei por aqui. Vou pegar o meu fio da esquerda e também vou passar por dentro de alguns quadradinhos. Vou passar por dentro desse lateral. Puxo e vou passar por dentro desse também. Pronto. Aqui eu puxo o meu nalho pra ficar tudo bem firme. E corto o excesso. Então, vou cortar aqui de um lado. E corto do outro. Para fazer a emenda e continuar a trama, não tem segredo nenhum. Vamos utilizar as duas últimas pedrarias. Aqui está na vertical e aqui está na horizontal. Então, eu venho com o meu nalho e passo por dentro dela. Passei por dentro da vertical. E agora passo por dentro do quadradinho que está na horizontal. Com isso, minha florzinha já ganha aqui dois quadradinhos. Um, dois. No meu lado esquerdo não tem pedraria nenhuma. Então, é nele que eu vou colocar um quadradinho. E vou utilizar mais um para cruzar os meus fios. Passo o nalho de um lado para o outro por dentro da pedraria. Junto as pontinhas. Puxo para o final. Aqui no final, ó. Se forma mais uma florzinha. E a gente segue a manta repetindo o processo. O fio da direita passa por dentro desse quadradinho lateral. O fio da esquerda recebe um quadradinho. E recebe mais um para cruzar os fios. Vou puxar. E eu vou continuar repetindo esse processo por 15 vezes. A contar dessa primeira fileira. Então, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a partir daqui eu vou fazer mais oito fileiras. No total serão 15. Começando a contar daqui de cima. Vou continuar repetindo o processo. E já volto para finalizar junto com vocês. Finalizei a minha trama. Lembrando que deu 17 florzinhas aqui na largura. E deu 15 florzinhas aqui na altura. Eu repeti esse mesmo processo duas vezes. Agora, eu vou começar a emendar a bolsa. E vou começar pelo fundo, que é onde vocês têm mais dificuldade. Então, ó, eu vou pegar os lados iguais da minha bolsa e vou virar. Vou deixar, ó, esse relevo da minha bolsa para baixo. Posicionei a minha bolsa fundo com fundo aqui, ó, da minha trama. A alça, a alça e o fundo aqui, ó, frente a frente. Então, cortei aqui um pedaço de nalho bem generoso. Tem de dois a três metros. E eu vou começar a preencher esse espaço. Então, vou vir aqui, ó, no último quadradinho. Vou passar o meu fio de nalho aqui, ó, de um lado para o outro. Vou puxar. Aqui no meu nalho da esquerda, eu vou colocar um quadradinho. Vou colocar também um quadradinho no meu fio da direita. E eu vou utilizar mais um para cruzar. Passar o meu fio de um lado para o outro. Vou juntar as duas pontas e vou puxar até o final. O mesmo processo que a gente já vinha fazendo. Então, ó, vou puxar aqui até o final. Puxei e vai ficar assim, ó. Acabei de fazer a primeira florzinha. Vou vir para a ponta do meu nalho e vou colocar os mesmos materiais. Vou colocar um quadradinho no fio da esquerda, um quadradinho no fio da direita. E vou utilizar mais um quadradinho para cruzar os meus fios. E vou puxar. Puxo e aqui, ó, se forma uma outra florzinha. Tá vendo? Uma, duas florzinhas. Como eu quero o fundo da minha bolsa com três florzinhas, agora eu vou juntar esse lado com esse lado da minha bolsa. Então, no meu fio da direita, que é o fio que está aqui embaixo, eu vou colocar um quadradinho. Vou vir para o primeiro quadradinho da manta oposta e eu vou passar o meu fio de nalho por dentro dele, ó. De baixo para cima. Agora, eu vou pegar mais um quadradinho e eu vou cruzar os meus fios. Então, passo o fio que está na esquerda para a direita e o da direita para a esquerda. E vou puxar. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha aqui embaixo. Vou apertar a minha trama. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Agora, a gente começou a unir uma trama com a outra. Já temos aqui no meio três florzinhas. Uma, duas, três. Ó, veja que o meu nalho está saindo nesse quadradinho aqui do meio da última florzinha. Então, o meu fio da esquerda vai passar por dentro, ó, do segundo quadradinho aqui, ó, da manta que a gente já fez. Então, passo aqui por dentro apenas dele e vou puxar. Agora, a minha florzinha ficou com dois quadradinhos, que é esse daqui da lateral e esse aqui do meio. Então, eu vou vir no meu fio da esquerda, que é o fio que está saindo aqui em cima, e vou colocar um quadradinho. Vou pegar mais um quadradinho e vou cruzar os meus fios. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Tá vendo? Agora, o meu fio da direita, que é o que está aqui embaixo, das primeiras florzinhas que a gente fez, vai passar por dentro, ó, desse segundo quadradinho, que é o quadradinho lateral. Então, ó, passo aqui o meu fio por dentro dele. Vou puxar. E vou preencher mais essa florzinha, que tem dois quadradinhos, ó, uma aqui e outra aqui. Então, no fio da esquerda, um quadradinho e mais um para cruzar. Então, cruzo aqui o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. O fio da direita, que é o que está aqui embaixo, ao lado do quadradinho aqui, ó, quadradinho lateral da primeira florzinha que a gente fez, ele passa de um lado para o outro e por dentro apenas dele, do quadradinho lateral. Vou puxar e vou passar também por dentro, ó, desse segundo quadradinho da minha manta. Então, vou passar aqui, que a gente tem que vir unindo a nossa trama. Quando eu puxo, minha florzinha agora tem três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Para unir a minha florzinha, eu preciso de um quadradinho para cruzar. Passo o nalho de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, minha manta se fecha, minha florzinha se fecha. Vou continuar repetindo o processo. Meu fio está saindo, ó, desse quadradinho aqui do meio, da última florzinha. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho, ó, da manta lateral. Então, passo por dentro dele, puxo. Para completar a minha trama, veja, ó, que o meu fio da direita não tem nada. O fio da esquerda está saindo por dentro de uma pedraria aqui embaixo. E o da direita não tem nada. Então, no fio da direita, eu passo um quadradinho e passo mais um para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, formo mais uma florzinha aqui embaixo. Eu vou trocar os fios. Vou ajustar aqui. Troquei. Agora, o meu fio da direita que está aqui embaixo, eu passo por dentro do quadradinho lateral. Que está aqui, ó, da florzinha que a gente já fez. Puxo. No meu fio da direita, que não tem nada, eu coloco um quadradinho e coloco mais um para cruzar. Então, cruzo de um lado para o outro. Puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Agora, o meu fio da direita vai passar por dentro, ó. Ele está saindo desse quadradinho aqui do meio. Então, ele vai passar por dentro do quadradinho lateral, que é esse aqui do lado. Passar por dentro dele. E vou passar também por dentro do terceiro quadradinho aqui da minha manta, ó. Que é para poder fechar. Puxo. Vou ajeitar os fios e trocar aqui de mão. E puxo. Quando eu puxo, ó, a minha florzinha agora tem três quadradinhos. Um, dois, três. O quarto eu uso para cruzar os meus fios e unir a minha trama. Então, passo aqui de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, minha manta se fecha. Fio da esquerda passa por dentro, ó, do quadradinho lateral para unir a trama. Que é o quadradinho, o quarto quadradinho da trama. Agora, do meu lado esquerdo, ó, ficou sem nada. Então, quadradinho do lado esquerdo. E mais um quadradinho para cruzar. Puxo. Formo mais uma florzinha. Meu fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda recebe um quadradinho. Deixa eu vir para a ponta. Então, recebe um quadradinho. E coloca mais um para cruzar. Vou puxar. E faço mais uma florzinha. Fio da direita passa pelo quadradinho lateral. E passa também pelo quarto quadradinho aqui da nossa manta. Com isso, eu tenho três pedrarias. Três quadradinhos para a minha florzinha. O último, eu cruzo para fechar a minha trama. Puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro da pedraria lateral. E eu vou continuar repetindo esse mesmo processo até o final. E já volto para finalizar junto com vocês. Lembrando que esses tons de quadradinho vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Já fiz o fundo da bolsa. Com isso, eu emendei as duas laterais. E agora, eu vou observar bem aqui em cima a pedraria que meu nalho está saindo. Meu nalho está saindo desse quadradinho verde. Eu vou vir aqui, como ele finalizou aqui, e eu já fiz o lado direito. Então, eu vou fazer primeiro essa marcação. Vou vir aqui no meu quadradinho. Vou quebrar a minha manta. Bem aqui, onde o meu nalho está saindo. Então, eu faço a marcação nela. Já fiz a marcação aqui do meu lado esquerdo. Agora, eu vou contar três florzinhas. Já que o meu fundo tinha três fileiras. Então, uma, duas, três. Aqui, ó, eu começo a virar o lado direito. Então, ó, vai ficar assim, tá vendo? Com isso, eu já tenho o meu fundo. E agora, eu vou virar a minha bolsa e vou começar a preencher aqui na lateral. Posicionei um caderno aqui dentro da minha bolsa. E eu vou virar para facilitar para mim aqui, ó. Então, meu fundo está aqui embaixo agora. Vou vir aqui para o meu último quadradinho. Vou pegar o meu fio da direita, que está aqui bem ao lado dessa pedraria lateral. E vou passar aqui por dentro dela. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Puxei. Agora, ó, no meu fio da direita está sem nada. Então, no fio da direita eu coloco um quadradinho. E vou colocar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma uma florzinha. Já fiz a minha primeira florzinha lateral. Pego o meu fio da esquerda, que está aqui embaixo, ó, e passo por dentro dessa segunda florzinha aqui do fundo. Então, eu passo por dentro da pedraria. No meu fio da direita eu coloco um quadradinho e uso mais um para cruzar os meus fios. Passo o meu fio de um lado para o outro. Deixa eu ajeitar aqui. Passo. Agora, eu puxo. Com isso, formo mais uma florzinha. O meu fio da esquerda, que está aqui embaixo, passa pelo quadradinho de baixo, aqui do fundo. E passa por dentro do primeiro quadradinho aqui, ó, da lateral. Deixa eu tirar aqui o meu fio. Puxo. Agora, minha florzinha tem três quadradinhos, ó. Um, dois, três. Vou pegar um quadradinho e vou cruzar os meus fios. Passar o fio de um lado para o outro e vou puxar. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. E eu já fiz a primeira fileirinha da lateral da minha bolsa. Fio da esquerda, que está aqui em cima do vídeo, passa por dentro do quadradinho lateral. Deixa eu pegar a tesoura aqui para tirar meu fio. Pronto. O fio da esquerda, esse mesmo fio, vai receber um quadradinho e vai receber mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Meu fio que está aqui embaixo, ó, passa por dentro dessa pedraria lateral. Passa por dentro desse quadradinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Passei. O meu fio da esquerda recebe um quadradinho e recebe mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha. Meu fio da esquerda passa por dentro desse quadradinho aqui de baixo. A gente tem que vir unindo as tramas, ó. Passa aqui embaixo e passa na lateral. Agora, eu preciso apenas de um quadradinho para cruzar os meus fios. Então, passo aqui de um lado para o outro. Puxo. Quando eu puxo, já se forma mais uma florzinha. Então, vou continuar repetindo esse processo até o final e vou fazer o mesmo na outra lateral da bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Obrigado.